Um dos assassinos do bandido Leonardo Pareja foi preso novamente. Pra você que não é dessa geração, foi em 96, né? Olha pra você, ixi, eu tô velho, hein? Em 96, Leonardo Pareja, né, que virou filme, aquela coisa toda, conseguiu, gente, durante uma visita de autoridades, liderar uma rebelião. Ele prendeu lá, presidente do Tribunal de Justiça, procurador-geral de Justiça, presidente da UAB, jornalista, advogados. Ele prendeu muitas autoridades, ganhou as manchetes nacionais, né? Só que depois, quando ele foi preso, ele acabou sendo assassinado na cadeia. O Pareja, então, comandou essa rebelião no antigo Sepaigo, hoje penitenciário Adení Guimarães. Foi uma história que parecia um filme de verdade, né? E o Leonardo Gonçalves vai trazer a informação. Léo, esse camarada estava foragido há muito tempo, né? Ele estava foragido há muito tempo, sim, Olores. Igual você disse, né? Você cobriu esse caso do Leonardo Pareja, do bandido Leonardo Pareja, em 1996, ele que aterrorizou o estado de Goiás, cometeu crimes também lá na Bahia, e um foragido foi recapturado. Um dos apontados, sendo assassino, então, do Leonardo Pareja, foi recapturado aqui em Anápolis, e é um trabalho excelente dos policiais do 28º Batalhão. E nós vamos saber, então, como que foi essa abordagem, e como que a polícia fez para recapturar esse bandido. Agora, conversando com o Tenente Luiz Lacerda. Tenente, boa tarde para o senhor. Parabéns, primeiramente, à Polícia Militar, por ter recapturado esse foragido. Como que foi essa ação? Obrigado, Leonardo. Boa tarde. Boa tarde, Olores. A ocorrência se deu da seguinte forma. Através do compartilhamento de informação do 28º Batalhão, com a inteligência do 3º Comando Regional da Polícia Militar, foi identificado que um indivíduo com mandado de prisão, mandado de prisão este, devido à questão do homicídio ocorrido, lá no Idos de 1996, dentro do Sepaigo, onde foram mortos alguns rivais de um grupo que estava preso ali, dentre os quais se destaca Leonardo Pareja, a Polícia Militar descobriu que um indivíduo estava transitando numa moto verde nas ruas dos bairros aqui de Anápolis. Foi intensificado o patrulhamento e a equipe tática do 28º Batalhão conseguiu localizar a motocicleta estacionada no bairro Jundiaí. E dentro de um estabelecimento comercial em frente, o indivíduo foi localizado. Logo ali, foi dado voz de prisão. O indivíduo não se opôs à prisão e colaborou com o Serviço Policial Militar. Ele é um indivíduo de alta periculosidade, já que ele participou desse esquema que promoveu essas mortes dentro do Sepaigo, lá em 1996? Sim, sim. O indivíduo já cumpria pena por um homicídio e, como eu falei, durante uma rebelião, o seu grupo veio assassinar presos rivais. O crime aconteceu em 1996 e a condenação só saiu em 2018. Em 2018, para cá, ele é considerado foragido da Justiça. Não se tem notícias de cometimento de crime nesse intervalo. Ele estava transitando tranquilamente pela cidade, ou seja, ele não estava preocupado em voltar para a cadeia. Agora sim, ele voltou para o presídio e vai ficar à disposição da Justiça para cumprir o mandato. Isso, isso. Como tem muito tempo que o crime aconteceu, acho que ele estava um pouco despreocupado, né? Só que ele não contava com o trabalho árduo da Polícia Militar e conseguiu fazer a detenção. Ok, muito obrigado pelas informações. Mais uma vez, parabéns. A Polícia Militar está vendo só, Loares. O tempo passa, mas o bandido, ele volta para a cadeia sim e que ele fique lá porque ninguém vai sentir falta dele aqui, não. É, a polícia não pode, né? Pela lei, né? Que os nossos parlamentares votaram aí, está falando o nome do bandido. Mas eu posso. José Carlos dos Santos tem 51 anos de idade, né? Esse que foi preso em Anápolis. Ele é condenado a 45 anos e 6 meses de prisão. Estava foragido, então, desde 2018, né? Quando saiu o mandado de prisão para ele, né? Então, ele é que é envolvido aí na morte de Leonardo Pareja aí, gente, no final dos anos 90. E a gente fica aí parabenizando a polícia e tomara que agora ele pague pela pena que foi imposta a ele. Obrigado, Léo.